Olá, boa tarde, eu sou Caroline Blaut e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro está em Santa Fé, na Argentina, onde o Brasil assumiu hoje a presidência do Mercosul. O presidente argentino, Maurício Macri, passou a presidência do bloco a Bolsonaro. O Brasil estará à frente do grupo nos próximos seis meses e será o anfitrião da próxima reunião, que deve ser realizada no fim do ano em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Segundo o presidente, durante o comando brasileiro, há a intenção de investir na reorganização do Mercosul e na reforma institucional do bloco. Os incêndios e as queimadas em áreas próximas às redes de transmissão estão entre as principais causas de desligamentos forçados de energia, principalmente neste período de seca, que vai de julho a novembro. E a Agência Nacional de Energia Elétrica lançou uma campanha para conscientizar a população sobre esses riscos. O principal objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os riscos de incêndios em áreas próximas às torres de linhas de transmissão. No período da seca, as chances de incêndio e queimadas são maiores. Além dos riscos à natureza, as linhas de transmissão de energia ficam expostas. Se atingidas, podem causar apagões em serviços públicos, como transportes e até nas cidades. Esses desligamentos podem impactar desde interrupções em áreas importantes do país, como também elevar a tarifa do brasileiro. As empresas são responsáveis pela manutenção das áreas próximas às torres, que devem estar limpas, sem mato alto. Hoje a ANEL avalia as imagens por satélite, avalia os registros das empresas, cruza as informações. E a partir daí, as empresas que estão com a sua manutenção em dia, ok, tudo bem, e aquelas que estão com a manutenção atrasada, recebem alertas automáticos para que procedam à manutenção das suas faixas de servidão. Foi acionada agora há pouco a 14ª unidade geradora da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu, no estado do Pará. Com a entrada em operação de mais esta turbina, Belo Monte se torna a maior hidrelétrica 100% brasileira. Quando as 24 turbinas de Belo Monte estiverem operando, ela vai se tornar a terceira maior usina hidrelétrica do mundo. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho